Olá, eu sou a Waltrault Jacobi Henry, sou aposentada, escolhi esses trabalhos em cerâmica porque sou apaixonada por cerâmica desde pequena e esse trabalho representa para mim uma terapia, uma satisfação, uma alegria, tudo aquilo que traz energia boa. E exercita minhas mãos também que com a idade elas vêm apresentando sempre algumas reclamações. Que linda! Parabéns, Mali. Eu adoro a sua clareza mental. Eu sempre gostei da cerâmica desde criança. Que bom! Obrigada! Aliás, gostei do barro, viu? Minha mãe brigava, mas eu sempre adorava. Chegava em casa desse jeito, né? Que lindo! E este foi o trabalho que ela acabou de desenvolver em São Francisco. Ela tem uma identidade própria. Gostei muito da originalidade do trabalho. Ela também desenvolve a Vale peças utilitárias. Aqui tem outras peças e peças escultóricas. Parabéns, Vale! Obrigado!